E ó, um projeto que tá no quarto ano, gente. Já ganhou dois prêmios nacionais, tá provocando polêmica na cidade de Águas Mornas. A ideia, desde 2013, é promover o respeito à diversidade, mas a questão da sexualidade, principalmente, dividiu a opinião de pais. Dá pra abordar o assunto já cedinho, com crianças de 11 anos de idade? A gente conversa sobre isso e muito mais agora, porque o Vermais recebe a equipe da escola. Vamos apresentar todo mundo. Eu tô aqui com o João Francisco Marques Neto, que é diretor da Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lemco. Tá comigo também o Robson Ferreira Fernandes. Tudo bom, Robson? Obrigada pela presença. Que é professor e coordenador do projeto, junto com a Maria Gabriela Abreu, que também tá no projeto. São professores coordenadores do projeto. Obrigada pela presença, Maria. E ainda a Vanessa da Silveira, que vai nos ajudar a entender a importância desse debate. A gente é psicóloga, Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Mais uma vez aqui com a gente, né? Que legal. Gente, desde 2013, então, a escola tem na grade curricular o projeto que trabalha essa questão das diferenças, mas foi a expressão de gênero que movimentou a polêmica, gente. Existe o temor de estimular, por exemplo, a homossexualidade, é isso? É isso, mas na verdade a abordagem do trabalho com gênero na escola sempre é a valorização do respeito a todas e todas as pessoas, né? Independente da sua orientação sexual, da sua crença, da sua etnia. Então, a escola é um espaço social diversificado, onde todas as pessoas têm o direito de conviver em harmonia. Professora, a senhora tá me falando... Bom, a gente tá vendo aqui alguns dos cartazes, né? Que houve um concurso de cartazes, gente. Esse trabalho já é feito desde quando, professora? Desde 2013, né? Desde 2013. E aí alguns pais não gostaram desses cartazes porque poderia estimular a homossexualidade, enfim, estão falando que estão exagerando e tudo mais. Como é que isso é trabalhado? Inclusive na aula de ensino religioso isso é trabalhado, não é, Robson? Eu acredito que a polêmica existe por conta da desinformação, né? E da ignorância no sentido de desconhecer aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado dentro da escola. Nós temos um discurso extremamente responsável, né? Somos professores que estudam essa temática já também há quatro anos na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nos sentimos preparados. Estamos dentro de um planejamento embasados, teoricamente, pela proposta curricular de Santa Catarina. Ah, eu vi que você tá bonita aí. Que acabou de ser atualizada. De 2014 já tá valendo pra agora em diante. Isso. Então, a anterior era muito... Já estava um pouco ultrapassada, né? Mas, mesmo assim, já abordava a questão da educação sexual. É mesmo. Olha só. E um dos princípios formativos da proposta curricular é a diversidade. A diversidade para a formação humana integral do ser humano. Bom, já são quatro anos aí trabalhando a questão. Como é que o senhor percebe, diretor, essa transformação dos alunos na escola, o próprio preparo dos professores para, daqui a pouco, enfrentar uma situação de bullying, enfim, né? De discriminação, de preconceito mesmo. A gente consegue notar que, em Águas Mornas, em específico, né? Na escola, né? Nosso coronel Antônio Lêmico, a gente tem uma mudança positiva, né? Com os alunos, né? Com a questão do respeito. O respeito entre eles, né? As diferenças entre os alunos. Tanto na questão, não só, né? Pensando na questão sexual, mas a questão de qualquer tipo de bullying, né? Porque não é somente a questão sexual que se trabalha, né? Qualquer tipo de diferença. Isso. Não é só a diversidade sexual. Então, a escola trabalha com várias. Racismo, o gordo magro, vamos colocar nessa parte. Então, é interessante colocar que existe a própria questão da língua, né? Que nós estamos numa terra onde tem bastante origem alemã. Então, alunos que têm, de repente, um dialeto, tem um sotaque. Então, isso também é trabalhado. Então, são vários tipos de abordagens que a escola faz. E entre desses, daí está, então, a questão também da diversidade de gênero. E é feito um trabalho com os professores, né? Oficinas com os professores, para eles saberem trabalhar também isso quando o aluno pergunta a ele. Então, a escola também se prepara, prepara o corpo docente, a partir da união corpo docente, corpo administrativo, juntamente com eles, para poder abordar esses temas. Gente, os alunos passaram aí por aulas, oficinas, dinâmicas, debates. E aí, a confecção dos cartazes. Eu vou pedir para passar aqui para a gente, para a gente poder ver direitinho os cartazes. Ó, tem como dar um stop aí para a gente? Dar uma pausa para a gente poder ler o que dizem cada um, tá? Por que julgar alguém pelo seu jeito de amar? Julgue menos e ame mais. Mostre respeito pelos LGBT e teremos mais paz, né? É impressionante, né? Eu fiquei realmente impressionada com a evolução mental desses alunos, né? Vamos ver os próximos cartazes? Tem como passar para a gente, para a gente ver alguns? E a figura, né? De um casal de namoradas. Passa para a gente, pessoal, para a gente ler, para dar tempo. Travou, travou. Queremos mais travou. Travou, daqui a pouquinho a gente destrava. Quero saber mais da Vanessa, a psicóloga que está aqui com a gente, para a gente entender melhor isso, Vanessa. Esse tipo de atividade, é precoce, por exemplo, tratar do assunto com crianças de 11 anos? A gente tem aqui um quadro sobre sexualidade com a doutora Marinês, que ela fala que pode ser tratado com 4 aninhos, desde quando a criança pergunta. Desde que surge uma curiosidade ou a percepção de uma diferença, quanto mais cedo essa criança é informada numa linguagem, apropriada a ela, né? A questão, o tema ser trazido à tona, diminui o preconceito, porque vai tendo conhecimento, né? E a probabilidade de ela ter ideias pré-concebidas, vão ser ideias mais alinhadas ao respeito e à diversidade. E com isso a gente começa a formar uma geração que está mais aberta às diferenças, né? Porque a partir do momento em que a criança pergunta e você se esquiva, não responde, às vezes cria uma fantasia que realmente não existe, às vezes é pior, Vanessa? Sim, com certeza. E muitas vezes a gente tem conhecimento de pais que não sabem o que informar. Por isso a importância da escola trazer esse tema à tona, porque muitas famílias não têm por onde direcionar ou onde buscar informação. Porque ainda existe muito preconceito e falta de informação nessas questões de diferenças de gênero, né? Eu gosto de trazer a diferença já desde quando a gente fala, né? Tem muita gente que fala que é opção sexual e quando na verdade é uma orientação. Opção é como se a pessoa pudesse escolher, se um dia ela nasceu e falasse, hoje eu quero ter tal orientação, né? E orientação vem desde um de desenvolvimento. Quando isso fica claro, os padrões de comportamento vão ficando mais suaves, né? Tendem a atenuar, porque eu me respeito, respeito o outro, né? E sei que o outro é só diferente, mas é outra pessoa. Até porque se fosse uma opção sexual, as pessoas iriam optar pelo mais fácil, né? Que é ser heterossexual que não enfrenta tantos dilemas, tanto preconceito, né? Com certeza, as barreiras ficam mais leves. Que jóia. Então, dá pra dizer que não é, não precisa ter, ah, é muito pequeno pra entender. Claro, tem maneiras e maneiras de explicar também, né? Sim, uma linguagem alinhada à criança, ela tá muito aberta ao conhecimento. A criança, ela não tem preconceito, né? Ela vai criando, crescendo num meio assim que a deixa dessa forma. Mas ela, naturalmente, ela tá aberta a conhecer pessoas. Muito bem. Professor Robson, como é que isso tá repercutindo lá na escola? Conta pra mim, na prática lá. De uma forma bem positiva. Os alunos, eles acolheram o projeto e também o concurso de cartazes, né? Eles já passaram por quatro anos pensando, debatendo essas questões, né? A diversidade, questões de preconceitos linguísticos, preconceitos voltados ao bullying também. Isso é muito trabalhado em ambiente escolar e que gera um discurso de amor. E que gera, entre eles, um respeito, pelo menos na prática, no cotidiano, ali a gente consegue entender de uma forma mais respeitosa e humana. Esse é o objetivo do projeto. Criarmos uma cultura de paz pra que eles possam se valorizar como seres humanos, né? Integrais e tentar buscar nessas temáticas o respeito ao outro também. E isso realmente tá acontecendo lá na escola. Acontece. Sensacional. Gente, vocês já ganharam dois prêmios de direitos humanos, é isso? Dois prêmios nacionais. O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, né? Que rendeu uma premiação em 10 mil reais pra escola. E o prêmio em direitos humanos, categoria da promoção da igualdade LGBT, que rendeu a escola mais alta com decoração do governo federal em direitos humanos para a nossa escola. Então é um trabalho sério, comprometido, né? Vocês estão com quantos alunos hoje? Cerca de 350 alunos nós temos hoje dentro da instituição. E são referência aí, né? Nacional nessa questão de respeito à diversidade. A gente se orgulha muito de ter uma escola catarinense que trabalha nesse sentido. E quais são os planos? Quero saber, Gênero, ainda tem um tempinho pra saber quais são os planos da escola aí pros próximos anos. É aprimorar isso, porque afinal de contas é um assunto que voltou a proposta curricular de Santa Catarina, né? E provavelmente nunca mais vai sair porque o respeito, ele tem que estar sempre pautando a gente. Sim, por ser um tema transversal, ele deve ser trabalhado todos os anos e por todos os professores em todas as disciplinas, né? Essa nossa experiência, ela só vai nos mostrando que a gente precisa aprimorar o nosso projeto. Então, com certeza, ano que vem, quando fizermos o nosso planejamento, nós vamos aprimorá-lo e jamais recuar. O diretor também pode falar sobre os nossos próximos passos pra incluir essa questão dentro do nosso PPP, né? Do nosso projeto político-pedagógico. Muito bem, eu tô vendo aqui que já começou a rodar mais, é que a homossexualidade não é doença. A homofobia, sim, muito bem colocado, adorei. Tem como rodar mais cartazes, gente, pra gente ver o que mais que os alunos estão produzindo. Diga não ao preconceito, aceite o amor. Mostraram muitas mulheres, né? Casais femininos aí, né? Que mais? Roda aí. Para o homofóbico, a felicidade gera ódio. É aproveitar e mostrar que esse cartaz também trabalha a questão do racismo, né? É verdade. Não é só. O amor não tem orientação sexual, o amor acontece. Muito bem. São alunos de qual série que participaram desse... Esses cartazes são do Ensino Médio, mas são alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio que participaram. Do sexto ao terceiro ano do Ensino Médio. Joia. Professores, diretores, a gente agradece a presença de vocês. Vanessa, obrigada por nos ajudar aí a entender essa problemática que, na verdade, não tem nada de problema, né? Só se problematizou. E que bom desmistificar esses assuntos que tem que ser conversados sim, sem tabu, gente. Sexualidade, diferenças, racismo. Não dá, né? Não dá pra... Muito obrigada. E a escola está aberta, né? A diálogo, né? Aos pais, a comunidade em geral, a quem quiser conhecer o projeto, a gente convida, então, a conhecê-lo lá em Águas Moras do Coronel Tano Leme. Conhecer melhor, né? Porque às vezes a gente está afastado. Tem que conhecer pra daí poder ter sua opinião. É, fica mais fácil de julgar sem conhecer, né? Aí é complicado. Obrigada, gente, pela presença de todos.